Atenção senhores, se vocês continuarem perto do microfone, vocês vão levar uma onda gravíssima. Portanto, saiam todos de perto do microfone, a gente não vai tolerar isso, o mundo longe é o telefone. A gente não o que? Não vai tolerar isso. Tudo bem, a gente nunca acordou tão rápido, eu sei. Caramba. Não tolerarei. Desculpa.